E agora se ajeita no sofá aí, porque você não pode morrer sem saber. Ótima tarde pra você de casa, Sibeli, que fala. Ótima tarde. O que é Sibeli? Aqui. Ah, Sibeli, de verdade. Ótima, ela é muito simpática, né? Ela é. Hã? Ótimo dia. Ótimo dia? Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia pra você também. Pra você também, mas aqui é tarde. Até a ótima tarde. Ótima tarde. Espero que você esteja bem aí. Você já ouviu falar no Museu da Arte Ruim? Sim, ele existe e fica em Boston, nos Estados Unidos. É uma Boston. A cidade foi de propósito, certeza. São aproximadamente 800 peças que poderiam ser jogadas no lixo. Ou seja, os feios também merecem ser prestigiados. Viu? Obrigado, gente, pra vocês que me acompanham, curtem minhas fotinho lá no Instagram. Entre as obras, destaque para as paisagens e retratos. Vamos conferir algumas peças. É, e vamos ver qual que é a sua preferida aí, a mais feia. Por quê? Ah, não achei tão feia. Volta. Deixa eu ver o que ela lá. Vamos comentar uma coisa. Não, tá meio esquisito, né? É, o vento que bate. O nome da obra. Tá bem estranha. É. Ah, mas não tá tão horrível. Não é tão feia, gente. Não, não. Eu faço coisa pior. Eu também. Bem pior. Eu também. Bem pior. Vamos para a próxima. Próxima. Feio. Olha a cara dele. O que é isso? É um microfone? É Jesus Cristo. Não, eu... Hã? É? É, Jesus Cristo, sentado com a coroa de espinhos. Conheça o projeto Cápsula Mundi. Criado por italianos, tem o objetivo de dar continuidade ao ciclo da vida. Veja como funciona o corpo humano. Ele é colocado em posição... Veja como funciona. O corpo humano é colocado em posição fetal dentro de uma cápsula biodegradável e depois ele é enterrado no solo. parecido com uma semente. Em seguida, uma árvore é plantada em cima dessa semente. Deste modo, o corpo do falecido oferecerá nutrientes para o crescimento da planta. Em resumo, é uma cápsula, funciona como um caixão ecológico, tá vendo? Eu gostei. Eu achei super legal. Olha lá, ó. Você é enterrado em uma capsulinha. Sim. E planta uma árvore em cima e você vai servir de adubo pra ela. Pronto. Nada mais justo. Não é? Daí, aquela velha história, né? Eu gostaria de ser uma árvore. O jardineiro é Jesus. E as árvores... Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Gostaria de plantar uma árvore e sair daqui dessa vida fazendo o bem. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá, não. Tudo bem. Não era o que eu queria dizer, né? É. Conheça a Gary Turner. Ele entrou no livro dos recordes na categoria pele mais elástica do mundo devido a síndrome de Ehlers... Ehlers... Danlos. Ehlers. Isso. É o distorbo que afeta o tecido conjuntivos da pele. O colágeno se torna defeituoso. A elasticidade é tanta que ele consegue... Não ri, é uma doença. Eu não tô rindo. A elasticidade é tanta que ele consegue puxar a pele do pescoço até a boca. Cadê? Tem foto disso? Ah, não. Se ele puxar do saco aqui por trás, consegue colocar aqui na cabeça. Faz uma touca. Faz uma touca de natação. Puxa aqui por trás assim, ó. E vem subindo. Mas por que que é só do pescoço? Não, é do corpo inteiro, mas é pra... Ah, mas por que a testa dele não tá caída assim pra baixo? Meu Deus. Meu Deus. A boca do Coringa. A boca do Coringa. Nossa, muito terror. Mas... Muito terror. Minha senhora. Olha lá. Que aflição. Parece que vai estourar. Sabe quando você puxa aquela pele do salmão pra arrancar? Ai, é. Agora você imagina lá. Embaixo, no dia quente. É. Michael Lotito se tornou conhecido após mostrar que conseguiu... Comer qualquer coisa. Ele morreu de causas naturais aos 57 anos. Durante a vida, ele comia cerca de 2 quilos de metal por dia. No total da vida dele, ele comeu 18 bicicletas, 7 TVs, 2 camas, 15 carrinhos de supermercado, um computador. Inclusive, levou cerca de 2 anos pra ele conseguir comer um avião inteiro. Dois anos. Dois anos pra ele comer um avião. O sistema digestivo de Michael era bastante espesso e um estômago quase indestrutível. Ele só tinha problemas pra comer bananas. Estranho, né? Como assim ele comia metal? Não, pera. Nossa, quantas perguntas eu tenho na minha cabeça. O que que é isso ali? Ele deu o dente dele de metal. Ele brincou e colocou de metal. Colocou umas próteses de metal. Não, ele detalhe. Ele mordia. Ele nem cortava. Porque eu tava imaginando cortar tudo em pedacinhos. E comia. E comia. Mas como é que ele consegue morder? Mas digeriu um... Não é possível. Não é. O ser humano é uma coisa muito estranha, né? Um homem chamado Beiham Mutlu, de 50 anos, saiu para trabalhar e não voltou. Preocupados, os familiares chamaram as autoridades para procurá-lo. Mesmo bêbado, Mutlu conseguiu pegar o caminho para casa. E durante o trajeto, ele encontrou a equipe de resgate e se juntou a ela em busca de um desaparecido. E somente após um tempo, o homem se deu conta de que ele estava ajudando a equipe a procurar por ele mesmo. Isso é muito eu. É. A gente perdeu uma apresentadora de televisão verdade. Vamos procurar. Onde que ela trabalha? No SPT? Meu Deus, ela trabalha comigo. Eu nunca vi ela lá. Ué. Vamos procurar essa moça. Vamos procurar essa moça. Pelo amor de Deus. Gente, como assim? A pessoa... Bêbado é uma coisa... Bêbado é. Por isso que falam que não tem dono, né? Não tem mesmo. Não tem. Olha lá. Ele procurando ele mesmo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Até o próximo Você Não Pode Morrer Sem Saber. Cuidado que você põe na boca. Tchau. É. Cuidado. Tchau. 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 Tchau.